Olá, a boa notícia de hoje é sobre câncer de colo de útero. Em um estudo com 9.400 pacientes, foi avaliado um novo tipo de detecção daquelas lesões pré-malignas. É isso mesmo, os famosos NICs que são causados pela infecção do HPV. Esse estudo comparou resultados do cervicograma, que era utilizado antigamente, e da citologia convencional, que é o papanicolau. Era um novo exame baseado em inteligência artificial, deep learning. Ou seja, o computador avaliava as lesões e pela região onde existe calor, como vocês estão vendo na tela, ele dava o diagnóstico com uma certeza maior do que esses exames que eu citei. Agora a gente pode identificar melhor as lesões pré-malignas. Então o ginecologista pode biopsiar no lugar certo com mais frequência. Isso é muito importante, vai mudar o prognóstico e além disso tem uma coisa mais legal ainda. Eles estão agora fazendo um estudo para poder avaliar essas imagens tiradas do próprio celular, do instituto ou da clínica oncológica. Então fica muito mais fácil, a gente não precisa de nenhum material que deixe o exame mais difícil de ser realizado. Tá certo? Isso é muito importante, uma ótima notícia. Ela vem de encontro a uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é para aumentar o diagnóstico precoce do câncer de colo de útero. E lembrando que para a prevenção do câncer de colo de útero já existe uma vacina, que é a vacina do HPV. Então se você tem parentes, crianças, meninos e meninas que ainda não tomaram a vacina, é importante a utilização dessa vacina para prevenir o HPV. Para aquelas pessoas que já iniciaram atividade sexual, aí sim é muito importante essa prevenção para poder pegar essas lesões na sua fase pré-maligna. Tá certo? Obrigado, gente, então, por nos acompanharem mais esse vídeo e até a próxima!